E olha só que crueldade, agentes da prefeitura resgataram um papagaio que estava sendo apedrejado por viciados em crack numa praça em Niterói Que sacanagem fazer um país com um papagaio covardia desse Cristiana Gomes é a que vai contar a história, vai Cris O papagaio batizado de Haas foi resgatado por agentes da Secretaria de Ordem Pública nesta praça no bairro São Francisco na noite de sexta-feira O animal estava em cima de uma árvore e era apedrejado por usuários de crack Os agentes conseguiram conter os viciados e salvaram a ave Um dos integrantes da equipe chegou a levar o animal para casa e o alimentou com frutas e sementes No dia seguinte, o papagaio foi levado para a secretaria, onde virou o xodó da equipe Papagaio parece ser domesticado e a maior preocupação agora é devolvê-lo ao dono que ainda não apareceu Aquele que se autoproclamar proprietário da ave deverá comparecer aqui E nós vamos utilizar de nossa expertise, de nossa experiência Para realmente saber se é proprietário ou não da ave Fazendo a averiguação sumária que tem que ser feita aí Junto com moradores, vizinhos, para que o animal retorne ao lar, ao seu proprietário real Obrigado! Obrigado!